Um dos casos mais aterrorizantes de todos os tempos. No vídeo de hoje, falarei pra vocês de um dos hospitais mais assombrados de todos os tempos. Fique aí e aguarde, porque esse vídeo vai ser dramático. Eu só quero sair daqui. Ela tá bem atrás de mim. O manicômio Tudo começa no ano de 1900, onde surgiu uma crise de tuberculose na cidade de Lowesbury, Estados Unidos. Nesse tempo, as autoridades do local resolveu construir um hospital para os doentes que fossem tratados dessa doença que parecia uma praga. Mas foi no ano de 1910 que o hospital foi inaugurado, chamado de Harvard Harriers. O hospital era um edifício principal com apenas dois cômodos no ar livre, com apenas 20 camas cada cômodo, que serviam para as pessoas que estavam com o começo da doença. Cada dia que se passava, os casos de tuberculose só aumentavam. E com isso, teve que ser adicionado mais 150 camas, dividido nos dois cômodos. O hospital tinha estrutura de madeira, mas com o surto da tuberculose só aumentando, o governo resolveu fazer um hospital maior de alvenaria, com cinco andares com espaço para 400 camas. Onde foi reinaugurado no ano de 1926. Esse surto já estava durando há 17 anos. Muitos pacientes que passaram pelo hospital morreram vítimas da tuberculose. Mas foi no ano de 1943, onde surgiu um medicamento chamado Estrepitomicina. E foram dados para os pacientes doentes, onde resultou numa queda dos casos de tuberculose. No ano de 1983, o prédio foi comprado por 3 mil dólares, onde os compradores tinham a intenção de transformar o local em uma prisão. Mas os vizinhos do local reclamaram com a ideia e então tentaram o transformar em um abrigo para os mendigos. Mas essa ideia também foi recusada. Depois de tantas mudanças, o local ficou conhecido como um sanatório. Dentro dele continha um túnel de 150 metros que ligava a colina até o hospital, com trilhos e um carro para levar sofrimentos. Os tratamentos eram feitos com lâmpadas de calor, ar fresco e água. A doença matou mais de 63 mil pessoas dentro do hospital. Hoje o hospital é um dos lugares mais assombrados de todos os tempos, pelas vítimas da tuberculose. A doença matou mais de 64 mil pessoas dentro do hospital. A doença matou mais de 64 mil pessoas dentro do hospital. A doença matou mais de 64 mil pessoas dentro do hospital. Mais esse caso se tornou um filme chamado O Manicômio, que foi estreado no dia 3 de 1 de 2019. Onde relata de uma equipe de jovens onde vai fazer uma espécie de investigação nesse hospital. Só que chegando lá, eles percebem que tem algo errado no hospital E depois de tanta pesquisa e investigação Eles descobrem que esse hospital esconde um lado macabro Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse caso? Escreve aqui pra mim Eu fiquei completamente abismado Até o próximo vídeo Fui Fui